Olá pessoal, vamos a mais uma partidinha de Phasma. Eu não vou colocar as atualizações, o vídeo das atualizações aqui, nesse vídeo, porque a gente já está com oito atualizações, está saindo uma atualização todo santo dia, praticamente, tirando o final de semana, a gente está tendo praticamente uma por dia. Então ia ficar desatualizado imediatamente. Provavelmente eu ia gravar um dia, colocar para vocês, quando eu colocasse já ia estar desatualizado. Então eu vou esperar mais um pouco, para ver se dá uma desacelerada, se eles chegaram a um ponto que não precisa mais ficar mexendo, porque por enquanto a gente está só resolvendo os problemas que vieram com a atualização. Todos esses patches aí, é minor bug and fixes. Vocês podem ver, ou seja, são coisinhas que apareceram aí por causa da atualização e eles estão remendando. O que não depõe contra o Phasma, o Phasma não é um jogo ruim, não é o que eu estou dizendo. É só que quando você mexe numa coisa, você às vezes quebra duas, quando você está mexendo com o programa, é parte da natureza da coisa. Sem falar que seres humanos cometem erros e tal, mas mesmo que você faça tudo perfeitinho, ainda assim você pode, sem querer, acabar mexendo com uma coisa que você não percebeu e causar problema. Acontece. É parte da natureza da coisa. Então, se eu for falar de todas as atualizações que a gente teve até agora, que foram oito pela contagem, nesse momento em que eu estou aqui gravando isso, se eu ficar cinco minutos falando de cada atualização, dá 40 minutos de vídeo. Vamos ser bonzinhos e dizer que eu fique três minutos, que eu consiga falar tudo muito rápido em todas as atualizações. São 24 minutos. Para colocar um jogo ainda no final, que vai no mínimo uma meia hora, começa a ficar muito longo, né? Então, depois eu faço um resumão de tudo, se tiver muito mais coisa, quando parar essa corrida maníaca aí para arrumar pequenos problemas. Mesmo porque vai ter, muito provavelmente, eu nem olhei ainda as listas ali do que foi arrumado, o que não foi arrumado, mas muito provavelmente vai ter coisa que eles tentaram arrumar, não funcionou, então eles tiveram que voltar e mexer de novo e por aí vai. Então, eu vou esperar dar uma desacelerada e aí no final, nem que eu tenha que fazer um apanhado geral do que eles mexeram, do que não mexeram, a gente vê tudo. Nem que tenha que ser com um apanhado geral. Então, vamos lá. Estamos em Campo Woodwind de novo, porque quem viu o último jogo, viu o que aconteceu, eu preciso tentar salvar minha honra. Nós temos aqui Joe Petit. Joe pode ser abreviação de tanta coisa. Então, pode ser mulher, pode ser homem, não sei. Nós temos aqui de objetivos. Ver um evento fantasma e detectar com IMF. Caso alguém ainda não tenha visto o último jogo, eu peguei um Mimic que eu não vi a Ghost Orb em lugar nenhum. E eu percorri tudo ali. E se vocês viram uma Ghost Orb que eu não vi, meus parabéns. Mas eu olhei dentro da tenda, eu olhei fora, eu olhei mais de uma vez e nada. E tinha que estar naquela tenda, a sala, porque tinha tipo cinco digitais dentro da tenda. A gente viu alguns eventos começando dentro da tenda, alguns começando fora. Então, tinha para tudo quanto é lado. E o fantasma estava muito mais ativo dentro da tenda do que fora. A Ghost Orb tinha que estar dentro da tenda. E eu procurei mais uma vez por ela. Bom, então agora a gente vai tentar ver se salva a minha honra. Vai ser um Vocês Investigam. Tá certo? Os links que tem aí na descrição. Tem o link do Discord e do Facebook do canal. Se vocês quiserem estar em contato comigo, são as formas mais rápidas de ter uma resposta minha. Eu vejo sempre comentário no YouTube, mas eu vejo uma vez por dia comentário no YouTube. Então, se vocês tiverem peça na resposta, por qualquer motivo que seja, ou simplesmente quiserem papear, Discord e Facebook são as melhores formas. No Discord, vocês ainda têm a vantagem de ter outras pessoas lá também. Eu ouvi um barulho que não fui eu que mexi. Não, não é. Eu vi o... Dá uma leve tremidinha no IMF, agora há pouco, aqui perto dos espelhos. Mas não era suficiente para ser IMF de nada. Isso é um evento e a gente está tendo... Acho que o Fantasma de Vida está por aqui. É uma menininha. É uma menininha. Essa câmera, com chuva, vai ser o cão chupando manga para o Chagos de Orbe. Opa! Mais barulho. Eu vou jogar a câmera. e o EMF aqui em cima sem ficar fácil de achar aham aham se está ali que raiz mais estranha é essa mas beleza ótimo na hora que eu ia pegar a térmica ela joga a térmica e ces processos eferme a cni Amém. 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 Eu tenho pena do cara que for abrir essas latinhas de cerveja depois de serem jogadas para lá e para cá. Se não der tempo de assentar, vai bater aquela tristeza. Estava clicando no ar os objetos ali. Eu estou jogando com sanidade zero. Então não tem nada que os eventos possam fazer comigo, mas se vocês estiverem jogando com sanidade mais alta que isso, quando o fantasma encosta vocês ou vocês encostam no fantasma a sanidade cai. Mesmo o airball event, ou como eu chamo, o evento do comercial de pasta de dente, ou comercial da cordate, ou enfim... Mesmo ele reduz a sanidade. Então, eu vou trazer vocês riquePhase. Então, eu vou trazer vocês a liga de... São ahnada. E meus avó... Vamos lá. Então, vamos lá... Tem que pegar aquela... Tem que pegar uma galera. Tem que pegar aquela... Tem que pegar uma tarta... Tem que pegar outra pra que eu então normalizamos a ser. Não apanha. Não apanha. Tentei, tentei, tentei. Não sei por que a colher não pode ser apanhada. Se apanha faca, apanha gato, mas a colher não. A colher, a santa colher não pode sair do lugar. É preconceito contra colheres? Ou será que é porque é mais difícil se machucar uma outra pessoa com uma colher do que com uma faca ou com um garfo? Hum? Estaria o Fasmo tentando encorajar as pessoas a pegarem garfos e facas e usarem de forma inapropriada? Hum? Tandam! Piadas à parte. Eu odeio ter que ficar fazendo esse vai e vem com um objeto para limpar a área, para ter chance da porcaria do livro ter feito. Esperamos. Alguém? Não sei por que. Agora seja por que. Ou seja por que é presente. Tudo bem! Agora faça! Tem que ver como ar. É verdadeira! Melhor oxe, vai, vai! Gente, querida, vem. Tem que ver como ar aqui. Então tem nada. Assim, querida, vem. Vamos ver, vamos? Vamos ver, vamos lá! Oh, maravilha. Como eu fiz isso, não sei. Mas o poste me acaiu como se fosse um imã ali. Ae, sim que é bom. Mito, mito. Eu gosto de deixar outras ferramentas próximas ao livro, de preferência sempre alguma delas encostando no livro, para saber se o fantasma tentou dar algum totózinho no livro. Lembrando que a respiração gélida agora já não é mais evidência de temperatura congelante. Vamos encontrar um cantinho bom aqui. E... peraí, antes disso... Tá, né? Isso não é uma caçada, é um evento. Mas alguns eventos fecham as portas. Beleza. 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 Amém. diez anos, você está aqui, você está perto, você está perto, onde você está, você é amigo, você é velho, você é velho, Qual é o seu gênero? Você está aqui? Você está perto? Você está próximo? Você está perto? Você está amigo? Onde você está? Essa câmera com essa imagem de baixa definição, telinha minúscula, é um cão chupando manga. Olha só. Como assim, mano? Eu tava preso na geodata ali, de alguma forma. Eu vim aqui e eu não conseguia fazer isso. Não fui eu, eu não cliquei, é o fantasma que tá de sacanagem pra gente. Definitivamente tá aqui. Mas eu quero eliminar a possibilidade de Ghost Orb de vários ângulos. Neve, chuva. Faísca do gerador, sempre é descendente. Nunca vai fazer nenhum movimento ascendente. Então, vocês podem separar das Ghost Orb justamente por isso. Depois, inclusive, eu vou fazer umas partidas com clima de neve pra gente explorar essa diferença um pouco mais. Eu tinha ficado preso ali na geodata. Essa lanterna é tão boa, mas tão boa, que ela ligada e desligada é praticamente a mesma coisa. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. e desligadas. Não há problema. Show yourself, give us a sign Show yourself, give us a sign Show yourself, give us a sign Show yourself, Joe Pachit Give us a sign, Joe Pachit Caso alguém vá ver a partida anterior Eu estava falando alguns palavrões ali E algumas frases mais ásperas ali Que o fantasma não gosta Para tentar conseguir uma reação do fantasma Oh maravilha, por que não está andando? Hoje o meu teclado está aqui, tá? Ah tá, eu estava ficando fraco demais, é isso Eu falei, ué, eu não coloquei para... Para desaparecer... E aí E aí E aí Além do Discord, do Facebook, também tem... Eu estava esquecendo já de falar Tem um link de uma tabela onde vocês podem marcar as evidências É onde eu estou marcando as evidências aqui E também tem as frases ali, caso vocês queiram ver as frases Recentemente, final da semana passada ali, acho que na sexta-feira eu coloquei um na quinta Talvez, não tenho certeza, acho que foi na sexta-feira Eu coloquei um vídeo para vocês Onde eu falei cada uma das frases ali Que tem na lista Tem algumas coisas que eu consigo resposta em coisas diferentes do que eles listam ali E aí Mas, enfim Pelo que eu já sei até o momento Só podem ser dois fantásticos Um deles vai ser muito chato Se for Jogou a nossa câmera ali E aí Estão aqui? Estão fechados? 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 Are you friendly? Are you far? Are you young? Are you old? Talvez eu faça por eliminação, gente. Talvez eu faça. Joe Petit, give us a sign. Joe Petit, show yourself. Joe Petit, show yourself. Joe Petit, give us a sign. Joe Petit, show yourself. Joe Petit, give us a sign. Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Lembrando que agora você pode dar uma chacoalhada no glow stick para ele voltar a ficar um pouco mais forte por algum tempo vamos ver vamos ver nossa vai 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 até o Are you here are you close are you near are you far are you friendly are you young are you old e se não fosse para pelas configurações que a gente tá usando aqui na partida seria muito fácil distinguir esses dois fantasmas e eu acho mais prováveis aqui ó ó e eu já tenho duas evidências e eu tenho algumas que não são o caso vou dar mais uma checada na câmera ó e aí 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 Os fantasmas agora não conseguem mais deixar Dots Se for um fantasma de Dots Durante evento, tá? Um fantasma de Dots Se for um fantasma de Dots Se for um fantasma de Dots A temperatura estava nitidamente em 5 graus Se for um fantasma de Dots Se for um fantasma de Dots Eu tô olhando aqui na minha tabelinha Eu acho que eu já vou eliminar o fantasma Porque tem uma outra evidência que a gente não viu nem sinal Ok A gente não conseguiu nenhum IMF-5 Ainda é possível detectar um IMF-5 Foi até o 5 mais de uma vez agora O alcance dessa birosca é tão pequeno Que o simples fato de você agachar em alguns momentos faz diferença E você detectar em você detectar ou não o sinal Tão reescrito que é o alcance dessa maravilha tier 1 aqui Francamente, eu gostaria de ver um IMF-5 Francamente, eu gostaria de ver um IMF-5 mais claro antes de marcar como IMF-5 Porém, pelo que eu já sei do fantasma E o tempo que a gente já tá aqui Essa definitivamente é a sala do fantasma A gente pegou todas as outras evidências aqui O fantasma claramente está transitando por aqui Indo e voltando aqui Ele vai ligar lá os aparelhos lá de aquecimento Ele clica na... Ele bate na lona Concordando com o fantasma Porque no caso seria uma menininha A Jo é uma menininha É uma filha da mãe Porque em algum momento ela teve uma mãe Não estou fazendo qualquer julgamento Sobre qualquer possível profissão dessa mãe Só deixando claro Ela gosta de jogar a minha câmera pra lá e pra cá Eu vou até tirar a câmera Porque a câmera deve estar concorrendo com o livro Pra evidência Já temos os dois objetivos que a gente poderia pegar Caso alguém que esteja vendo Não esteja acostumado com o que vocês investigam Eu deixo a caçada desligada Porque torna a investigação mais difícil Assim você não tem como identificar o fantasma Pela caçada dele Eu vou dar mais uns minutinhos Sem a câmera por perto Porque a gente consegue alguma interação no livro Porque o alcance desse livro também é uma maravilha Engraçado que nas primeiras casas que eu fui Eu colocava o livro Eu conseguia Quando tinha evidência do livro Eu conseguia a resposta Agora aqui em Campo Woodwind A coisa está complicada Eu estou deixando a splitbox ligada Porque os devs colocaram um featurezinho no jogo Pra resolver um problema que tinha Antes com a spiritbox Spiritbox Eu vou dar mais um pouquinho Eu vou dar mais um pouquinho Amém. Amém. Deixem as piadinhas a respeito da chacoalhada no Google Stick em momentos e locais apropriados, tá pessoal? Eu não me incomodo com esse tipo de piada, mas o YouTube se incomoda, tá? Eu não quero que ninguém seja punido por uma piadinha boba. ... É... Eu já dei mais do que tempo suficiente pra Spirit Box se manifestar. Se ela tivesse dado qualquer sinal, teria que já ter acontecido se ela fosse dar. Então, apesar de que os IMFs não me deixaram cheios de confiança no começo, de final eu tive um que me pareceu um pouco mais promissor. Vamos lá. Primeira evidência que a gente teve... Ahn... Bom, vamos lá. A gente teve uma vez o evento da Colgate. Não pode ser ONI. Eu vou começar a falar das evidências, caso alguém não tenha anotado. Se você não assistiu, não pegou todas elas, volta no começo e assiste de novo. Ahn... E aí a gente chega aqui nessa parte, vendo o resultado, tá? Ahn... Vamos lá. A gente teve freezing temps, mas não era a temperatura congelante. A gente só teve o bapho gélida. Só a respiração gélida. Que agora ela ocorre com temperatura a partir de 5 graus ou menos. 5 graus positivos para menos, para tornar a coisa bem clara. O que mais que a gente teve? Ahn... A gente não teve Ghost Orb. Eu cansei de procurar. Eu procurei o bastante para dizer que não teve. O termômetro nunca baixou além de, acho que no máximo, 4 graus. Então... A gente... A Spirit Box, a gente também não teve nenhuma resposta dela. E... A gente também não teve o Ghost Right. O IMF 5, meio duvidoso. Eu acho que pode ter sido o IMF 5 mesmo. Mas eu não estou 100% seguro. Porque a Violeta não tem questionamento. A gente teve várias. Foi uma, duas, três, quatro evidências ali da digital do fantasma. Ahn... Duas na tenda. Três em isopor. Os topos dos isopores ali. E a gente teve dois dots. Tá? Só o IMF e o Ghost Right que estava no final. Não, não era nem Ghost Right. Era... Spirit Box, se não me engano. É. Eu estava entre o Phantom e o Gorion. Mas a gente não teve... A gente ficou muito tempo ali. Se você deixar a Spirit Box ligada há muito tempo num local. O fantasma começa a falar sozinho com a Spirit Box. Se ele estiver perto da... Se ele ficou bastante tempo perto da Spirit Box. A gente viu que o fantasma estava toda hora ali. Estava toda hora tocando as coisas em volta. Em nenhum momento a gente teve sinal da Spirit Box. O que nos diz que tem que ser um Gorion aqui. É isso ou o jogo está de sacanagem comigo? Porque eu não vi nenhuma Ghost Orb. Tem algum sin... Bom... Tem um fantasma possível se fosse Ghost Orb. Mas eu não vi nenhuma. Se vocês viram, me desculpem. Então a gente vai de Gorion aqui. Vocês acertaram no vídeo passado que era um Mimic e só eu passei vergonha por um acaso? Deixa aí nos comentários. E aqui, vocês viram uma Ghost Orb que eu não vi? Porque eu estou começando a ficar meio traumatizado com isso. Aquela câmera minha nossa. E eu não tive tempo de jogar no final de semana. para fazer uns níveis aí e sair dessa miserada aí que eu estou do Tier 1 inicial. Se bem que agora eu estou pensando, se não me engano, a gente quando começou, a gente já começou com um prestígio de graça, se eu não me engano. Quem já vinha jogando, começou com pelo menos um prestígio de graça. Eu tecnicamente, talvez eu possa comprar o Zip de Tier 2 e já me livrar pelo menos dessa câmera maldita. O alcance desses instrumentos cheirão é muito limitado, a precisão deles é muito limitada. É realmente um inferno. Tem coisa ali que você tem que estar cheirando o fantasma para conseguir uma resposta. Minha nossa. Banshee. Tinha uma Ghost Orb que eu não vi. Vocês viram essa Ghost Orb? E eu ainda levantei a leve no final. Pode ser... No caso de Ghost Orb podia ser a baixa. Mas eu não vi essa Ghost Orb. Sério. Se alguém viu, marca aí para mim nos comentários onde estava a Ghost Orb. Eu já estou no limite com isso. Bom pessoal, eu vou ter que tentar mais uma vez amanhã salvar minha honra. A coisa está feia para mim. Se vocês gostaram de ver eu passando vergonha aqui, deixem um like. Se vocês se divertem com o meu sofrimento, deixem um like. Se vocês querem continuar me vendo sofrendo aqui, cliquem para mais conteúdo aí. Se inscrevendo no canal e clicando nas notificações. Se vocês querem fazer os seus amigos rirem da minha desgraça, cliquem no compartilhar. Se vocês me acham insuportável e querem torturar seus amiguinhos, fazendo eles me aturarem, também cliquem em não compartilhar. Se vocês me acham incompetente e por isso não gostaram do vídeo e quiser deixar um dislike, também deixa o dislike, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.